Minha realidade é ver vocês aqui, vivendo esse sonho comigo. Eu quero, eu posso e eu consigo. É possível. E você? O que você deseja que se torne realidade? E você? O que você deseja? E você? O que você deseja? O que eu fiz? Me enrolei, que saudade do meu ex. Onde eu tava com a cabeça quando eu com essa pessoa tão sem graça, esse menino nada a ver. O que você deseja? 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 O Do jeito que ele era um homem de verdade Só saudade, ai que saudade do meu ex Desconfie agora, eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber Vou voltar pra cá Quem sabe quando assim vai Desconfie agora, eu faço o que eu Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Ai que saudade do meu ex Ai que saudade do meu ex Ai que saudade do meu ex Ele cara homem de verdade Ai que eu fiz, me enrolei Que saudade do meu ex Tá se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que eu vou Não vou deixar barato Não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de ouro Minhas bocas por aí Do copo de cerveja Ofereceu pra calmoçar Sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa Essa vez se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morre a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz com mim Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morre a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz com mim Tudo que eu preciso é saber se você faz amor Como faz com ela No copo de cerveja Ofereceu pra calmoçar Sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa Essa vez se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morre a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz com mim Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morre a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz com mim É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morre a boca dela Se quando beija morre a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz com mim Tudo que eu preciso é saber se você faz amor Como faz com ela Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz com ela E aí Rio de Janeiro E aí Metropolita E aí galerinha de casa Ligadinha no Multishow Gente Cês não tem noção de como tá meu coraçãozinho hoje não É sério mesmo Se eu pudesse eu colocar a mão de vocês aqui pra vocês verem como é que tá batendo forte Meu primeiro show Sozinho aqui no Rio de Janeiro Já com a transmissão ao vivo do Multishow pro Brasil inteiro Com essa galera maravilhosa Presente no show Muitos amigos queridos Só felicidade Deixa eu contar uma coisa pra vocês também que eu tô chateada Minha transmissão ao vivo no Multishow Primeiro show sozinha E eu tô manca Galera de casa E galera aqui do show Cês não reparem nas minhas danças esquisitas Eu tô com um probleminha no joelho aqui Já não bastava eu ser cega né Eu uso 5 graus no meu óculos Ter sofrido esse tanto já Agora arrumei um problema no joelho Mas tá tudo certo A voz está tinindo Graças a Deus Então sejam muito bem-vindos ao show da Marília Mendonça Nesse show Estão proibidas três coisas Aqui você não pode chorar Nem vomitar E nem ligar pro ex ou pra ex de jeito nenhum Viu? Se for Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Me diz o que é amor Segura Rio de Janeiro Eu tentei ser na sua vida alguém raro Faz um certo pra você, Tainá Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só fui de amor Então me diz Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Então me diz o que é amor Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Com seus corações você vai ter que brincar Se eu fui o que mais desperdiçar No seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor O que é amor pra você Iê, 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 me diz o que é bom pra você Quero ver quem sabe tanta ézinho de janeiro Se você chorar em silêncio Como vou saber, isso é de minha palavra Por que dizer que você pode, mas não só não Nossas promessas Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que eu vi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir Na sua Quem sabe canta assim, bora! Doçamento Meu lábio Depende a cor do meu sol Meu perfume da sua cama Doce ao dedo Canta ouvindo a minha voz Quem sente o meu cheiro nos mensais Abraçado no céu pra me ser A saudade apertando o peito Eu tô saindo Eu tô sabendo Que não para de chorar Eu tô sabendo Meu perfume da sua cor Eu tô sabendo Cantando a minha voz Que senti o meu cheiro nos mensais A praça do céu deve ser a saudade a perdão Por que não me pede pra voltar? Carícia! Deixa eu falar uma coisa pra vocês Tá tudo muito animadinho, muito legal Tudo certo Só que a partir de agora vai começar a sofrência Entendeu? Por que suas coisas me escravam É! Muito show! Deixa eu falar uma coisa pra você Não lembra Aqui, né? Olha o que me fez, você vai me cair Agora arrependido quer voltar atrás Já deu Fazendo essas mentiras mal contadas Que se não acredito mais em conta Não adianta vir com baixaria Morreiro Morreiro A lua é carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador e a sua mariposa Tô avisando lá na portaria Que aqui você não acredita Que aqui você não me entra mais Alô Tô solteiro Que a partir de agora eu tô solteiro Me cansei da brincadeira Chame o casco Chame o casco Que ele vai pagar Alô Porteiro Eu tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais sofrer Na minha equilibrida Se depender de mim não entra nunca mais Que o sistema é desse jeito Já deu Fazendo suas mentiras mal contadas Que se não acredito mais Não adianta vir com baixaria Morreiro Morreiro Que te amava Pega o elevador e a sua mariposa Tô avisando lá na portaria Que aqui você não acredita mais Alô Só pra avisar Que a partir de agora eu tô solteiro Já me cansei da brincadeira Chame o casco Que ele vai pagar Alô Porteiro Eu tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais sofrer Eu tô ligando pra te avisar Vê se eu mereço isso Não venha não Eu vivo do jeito que eu quero Não pedi a opinião Você chegou agora Itaquera Vou mandar E aí Rio de Janeiro Deitou na minha cama E tento me contravesseir O que que ele é? Tá querendo pegar no pé Você não pode mais sofrer Eu não sou obrigada a viver Com essa satisfação Da minha vida cuido eu Tô vendo se continuar assim Você vai morrer Eu nunca te virei E nem horário pra sair nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acordar Continua de parar O que o que? Não vem me controlar Voltar Onde tá a hora que eu já vi você me namorar Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da ladada que eu ia entrar Voltado na ditada Que eu já vi você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da ladada que eu ia entrar Tá reprimido só de imaginar Marília Mendonça Não suporto ao meio voltado de jeito nenhum Eu nunca te virei E nem horário pra sair nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar Pro tipo de humor Nossa Não vem me controlar Polgado Onde tá a hora que eu já vi você Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da ladada que eu ia entrar Polgado Onde tá a hora que eu já vi você Imagina Deus me livre da ladada que eu ia entrar Tá reprimido só de imaginar Volgado Ô gente Deixa eu falar uma coisa com vocês Eu fico feliz quando eu vejo vocês no meu show assim Porque aí eu entendo que não sou só eu que sofro na vida E a galera de casa também em frente à televisão Assistindo a sofrência da Marília Mendonça Eu fico muito feliz de verdade E eu quero ver uma situação que eu passei várias vezes Quero saber se vocês passaram também Tem alguém aí que tem aquele ex ou aquela ex que não vale nada? Já passou por isso? É ruim ou não é? Aquela pessoa que enquanto tava com você Foi a pior pessoa que alguém pode ser na vida de alguém Teve todas as oportunidades no mundo É muito ruim Mas sempre tem o momento da volta por cima Esse é a minha cara É a hora que você entende que o amor não faz sofrer E abandona de uma vez essa história E só de tomar essa decisão Essa decisão Às vezes do nada Você tá na fila de um supermercado Na fila de um banco Em uma festa No show da Marília Mendonça no Rio de Janeiro E você olha pro lado E encontra alguém especial Que cuida de você Que te ama de verdade Que te apresenta pra família E você pensa assim Graças a Deus agora eu vou ser feliz Muito obrigada Senhor Mas ainda não é hora de comemorar Porque aquele ex ou aquela ex Tava só esperando esse momento Pra tentar destruir tudo de novo E é nessa hora que eu quero que você seja forte Olhe pra ele ou pra ele e fale assim Aqui não Me desculpe Mas eu sou fiel Não adianta viver quando eu pinto o céu Suas declarações de amor não vão me conquistar Palavras doces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe Mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calada, aceitada, suas trações Por outro alguém hoje estou apaixonada Você que escolheu Você que perdeu Me perdeu Esqueça o meu rosto Não mande mensagem Esqueça o meu nome Meu corpo, alma e coração Já é de outro homem Esqueça as promessas E o louco desejo Esqueça o meu perfume Essa polo irá mastigar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel Bata no seu peito e diga com orgulho Eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calada, aceitada, suas trações Por outro alguém hoje estou apaixonada Foi você que escolheu Foi você que perdeu Me perdeu Me perdeu Esqueça o meu rosto Não mande mensagem Esqueça o meu nome Meu corpo, alma e coração Já é de outro homem Esqueça as promessas Esqueça o meu nome Esqueça o meu perfume Esqueça o meu nome Esqueça o meu perfume Mas a polo irá mastigar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel O meu coração está ausente Só meu corpo está presente Tô com a cabeça no passado Não me lembrou Porque tenho descontado Em alguém que não tem nada a ver E ele tá se esforçando Até que dá a sensação Eu também estou tentando A acreditar nos seus carinhos Desde o que eu tenho que vir Mesmo estando acompanhada Tô me sentindo sozinha Tô me sentindo sozinha Sozinha Quando olho nos olhos dele E faço um filme na cabeça Foi você que teve culpa Talvez ele nem mereça Toda essa insegurança Foi criada Foi criada por você Eu quero ouvir o de Janeiro Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui Quer saber os meus segredos Cair outra vez Eu já sei que no final Esse cara aqui Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Quer saber os meus segredos Mas amor Cair outra vez Eu já sei que no final É sempre igual Quando uma pessoa Magou a gente uma vez Fica muito difícil acreditar Em todas as outras Que viram depois Mas não vou Não vou Cair outra vez Se eu já sei Que no final É sempre igual Agora eu quero ver Quem foi que ensaiou Pra vir no show Da varilha Mendoza Assim, ó Esse cara aqui Mais alto Esse cara aqui Se eu já sei Se eu já sei Que no final É sempre igual É sempre igual E a gente sempre acredita Que no final Oh calor Galera Hoje é o lançamento Do nosso DVD Realidade Foi um DVD gravado Com muito carinho Com muito amor A realização de um sonho Na verdade E eu quero saber Quem é que tá ouvindo As músicas novas aí Pessoal de casa também Com certeza Tá ligadinho Escutando as músicas novas Amarilha Mendoza E agora Eu vou tirar a prova Vocês estão escutando mesmo Essa é a nossa nova Música de trabalho É uma música Que conta uma história Real É uma história Que acontece Não vou falar Nas melhores famílias Porque não tem nada a ver Nas melhores famílias Não, gente É uma história Que acontece Na realidade do brasileiro E eu já vi Muitas vezes O nome da música é Amante não tem nada Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar Ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo Eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usarei Não se fiel Infelizmente As pessoas que se submetem A essa situação Entendem que é assim Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não vai ser fiel Solta a voz de janeiro E o preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante não vai ser fiel 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 Que bonito, gente! Que coisa mais linda! Daqui a pouco tem mais música nova, viu? Daqui a pouquinho Gente, eu falo uma coisa pra vocês Eu passo por um problema na minha vida Muito sério E esse problema eu tenho certeza que muita gente aqui passa também, viu gente? Senão não estaria aqui assistindo a Marília Mendonça Todo mundo que se aproxima de mim Lindos são vocês Todo mundo que se aproxima de mim Me faz sempre a mesma pergunta A pergunta é a seguinte Ô Marília, minha filha Pra que que você sofre desse tanto, hein? O seu primeiro DVD já foi uma sofrência pesada O segundo parece que veio pior ainda O que que acontece na sua vida, menina? De onde veio tantas histórias? Você inventa na sua cabeça? Não, gente, eu não invento Eu passei por tudo isso Eu sofri tudo isso Só me trouxe o amor encomendado do lixão Não me tratou bem Não me dá favor Será que eu não vou ter um tipo de amor? Só decepção Pro meu coração Cupido inconsequente, sem humus, sem direção O que que ele é? O meu cupido é gário Só me traz lixo Só me traz lixo Lixo, lixo Lixo, lixo Você é prova disso O meu cupido é gário Só me traz lixo Lixo, lixo Você é prova disso Lixo, lixo Você é prova disso Eu mandei embora o cupido E agora eu vou contratar o cupido O meu cupido Só pra ficar enterrando os reis Entendeu? Esse cupido é cego Tá demitido Só pés já não tem contato E vem sentido Cupido amador O maldecer o chão Me trouxe o amor Não me tratou bem Não me tratou bem Não me tratou bem Será que eu mereço Esse tipo de amor? Só decepção Pro meu coração Cupido e consertante Sem humus Em direção O meu cupido é gário Só me traz lixo Lixo, lixo Você é prova disso Lixo, lixo Você é prova disso O meu cupido é gário Só me traz lixo Lixo, lixo Você é prova disso Lixo, lixo Você é prova disso Cansa e desenganada Só quem tem cupido Gário canta assim O meu cupido é gário Lixo, lixo Você é prova disso Lixo, lixo Você é prova disso O meu cupido é gário Lixo, lixo Você é prova disso Lixo, lixo Você é prova disso O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem, eu sei que tá morrendo de saudade Vem, eu sei que tá morrendo de saudade Vem, eu sei que tá morrendo de saudade Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava Nos traços do sorriso Deu pra perceber O que será que tá faltando Conta pra mim, Rio de Janeiro O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua verdade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua verdade Ai, 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 ai O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar o que eu tô esperando, viu? Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade Pra se cumprir Meu Deus, que coisa mais linda Vocês tão demais, gente A galera de casa tá bombando também Tô sabendo que a galera já tá lá com a bebidinha na mesa Tomando uma de boa também, que maravilha Quem é que tá tomando uma aqui hoje, hein? Ninguém aqui? Rapaz, vou arrumar um litro ali pra vocês Gente, nossa, eu sou ruim pra enxergar Eu já contei, né? Nossa rainha, tira uma foto com a gente Tô no Multishow com a Marília Hashtag eu sei de cor Delícia! Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu tenho certeza Que 90% das pessoas que estão aqui E 90% das pessoas que estão assistindo em casa Já tiveram vontade Pelo menos uma vezinha, assim Uma vontadezinha De dizer isso que eu vou dizer pra alguém Quer ver? Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira Na TV já deu entrada Com outra vai casar E aí? Será que tá? Tô aqui Lembrando quando a gente namorou há três anos atrás Fui feliz demais? Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade o coração muda Vou te ligar Só pra tirar Só pra isso Foi logo dizendo Oi amor Sentei um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Oh meu filho Vai fazer um negócio desse Com a sua vida Amor Deus Fala pra mim Tô aqui Lembrando quando a gente namorou há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade o coração muda Só não muda Vou te ligar Só pra tirar Então não casa não Fui logo dizendo Oi amor Sentei um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo Oi amor Sentei um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não O favor não casa não Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Ai meu coração, segura aí o de janeiro A luz amarela do quarto em que a gente dormiu Por dois anos e os dias Me fez lembrar que eu sabia de fato o que era ser feliz Eu sabia que deslize ou volta de troca Eu tranquei a porta e abri a janela Pulei pra bem longe da felicidade aí que eu caí As coisas morriam tão bem entre nós Mas nada justifica uma traição Errei, admito que foi minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas onde fora Já que insisti que não vai embora Não me olha assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu desconheço Já que desvou em nossa família Isso me aconteceu um dia Uma hora as coisas vem à toa Não vai ser você Traição não tem perdão Traição não deve ter perdão Em nenhum tipo de situação As coisas não iam tão bem entre nós Mas nada justifica uma traição Errei, admito que foi minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas onde fora Já que insisti que não vai embora Não me olha assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu desconheço Já que desvou em nossa família Já que desvou em nossa família Isso me aconteceu um dia Uma hora as coisas vem à toa Eu aceito o seu Traição não deve ter perdão Uma hora as coisas vem à toa Eu respeito o seu Traição não deve ter perdão Aqui não Traição, aqui não Delícia! Olha só! Hashtag Marília Mendonça no Multishow em primeiro lugar No Trending Topics Multião! É nóis, gente! É nóis que tá lá! Que delícia, meu Deus do céu! Nossa, vou até tomar uma água agora Fiquei nervosa agora Se bora sim Segura, segura, segura Bonito Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho? Que lixo Seja de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso E por acaso este motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu E agora, mentirosa E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção 1 a 0 pra mim aí E por acaso E por acaso Se se torna a caderno Se torna a caderno Ou pra tu Eu sei mais Não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pra caramba Que desatistais Toma aqui uns 50 reais Pode ficar com esses 50 reais Que eu estou no multichô Me desculpa E por acaso Se a sua terra É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você E agora, mentirosa Pois não Então precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção 1 a 0 pra mim aí Tu e são Você se torna a caderno Ou pra tu E você Tampinha, tampa Nessa noite de prazer E pra ajudar pra caramba Que desatistais Toma aqui Você se torna a caderno Ou pra tu E você Só noite de prazer E pra ajudar pra caramba Que desatistais Toma aqui uns 50 reais Desculpa, mas eu vou desligar 4, 15 5, 15, vem falar tudo bem, diz Depois das notícias é que tá tudo bem Eu tô no meu jeito, com os mesmos defeitos A diferença é que alguém me aceitou Mas que bom que você perguntou Só demorou por dar um pouco Eu já sabia que o seu nome se ia voar Porque quando é ser errado, nunca vai dar Olha o que você fez Tô com sua certeza por qualquer domínio Te perdoar ou quer dizer que eu vou voltar Da tarde pra você Era meu grande amor, olha só mais um ex Nunca deu certo de mentir o amor Se foi tão bom porque não quis continuar Não tá na hora de lidar Desculpa, mas eu vou Eu vou desligar Porque ninguém vai atrapalhar Eu vejo o show da varilha, meu amor, só viu Ninguém vai atrapalhar Não tá na hora de que hoje vem falar comigo Diz que eu tô assumindo Aqui tá bom demais Eu tô no meu jeito, com os mesmos defeitos A diferença é que alguém me aceitou Mas que bom que você perguntou Só demorou por dar um pouco Eu já sabia que o seu nome se ia voar O que começa a ser errado Nunca vai durar Olha o que você fez Era meu grande amor, olha só mais um ex Tô com sua certeza por qualquer domínio Te perdoar ou quer dizer que eu vou voltar Da tarde pra você Era meu grande amor, olha só mais um ex Com cada certo de mentira Esse foi tão bom porque eu não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou Quero ouvir o Rio de Janeiro e quero ouvir Olha o que você fez Era meu grande amor, olha só mais um ex Tô com sua certeza por Te perdoar ou quer dizer que eu vou voltar Da tarde pra você Se foi tão bom porque eu não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou Porque eu tô no show da Marinha E eu vou me ensinar Chupa! Chupa! Eu acho que eu não vou fazer essa pergunta aqui não Responde aí pra mim se eu posso fazer ou não A gente vive em outra era, em outra época, né? O pessoal aqui já tá resolvido com isso Eu acho que pode fazer Ah, a galera de casa tá assistindo também Sei não As famílias assistindo Eu não posso fazer essa pergunta aqui não Eu acho que deve Então eu vou fazer Eu vou fazer Quem aí já foi traído? Levanta a mão Eu acho que o pessoal de casa tá mais... É porque eu não tô vendo, né? A galera tá com vergonha, né? Vou perguntar de novo Vai que ninguém me escuta Quem já foi traído Levanta a mão, por favor Agora, agora sim Mas eu tenho certeza Que tem alguém por aí Que tem vergonha de levantar a mão E dizer que já foi traído Muita gente tem essa vergonha Pra você eu quero deixar um recado Você não precisa ter vergonha disso, não Quem tem que ter vergonha é a pessoa que traiu Foi falta de caráter Não tem nada a ver com você Nunca se culpe por uma traição da outra pessoa Nunca se culpe De jeito nenhum, viu gente? Agora tem uma coisa que eu sinto vergonha quando eu vejo E eu falo explicitamente E deixo esse conselho aonde eu vou Imagine comigo A pessoa foi traída Já está sabendo de tudo Vive reclamando do relacionamento E ainda assim Insiste em continuar com o infiel Aí eu não posso te ajudar, né? Isso não é uma disputa E eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento da vista feliz e achando que ganhou Não tem de nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única condição E agora será que aguarda a barra sozinha? Se sabia de tudo Se vir a culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entreguindo Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição por amor Não serviu pra me machucar Pra dar sua mão Você agora vai cuidar Do que? Do praimô Do praimô Do praimô Do praimô Do praimô Do praimô Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Porque quem trai uma vez Vai trair sempre Não se paga O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição por amor Não serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse Vai lavar cueca sim E esse que eu Eu quero ver você morar No motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências Assuma as consequências Dessa traição E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar E aí infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Fiel e infiel Tá bom que é um show de sofrência Tudo bem mãe Preciso exagerar desse tanto É muita sofrência Eu não vou aguentar até o final Não me ajuda Pode ficar aqui O que a gente construiu Não é preciso de mim Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo Em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final Feliz Se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não rolar Posso beber, posso chorar E até acordar do sol Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Mãozinho lá em cima da sofrência Vai Você não tem coração não, né? Deixa eu explicar uma coisa pra você, gente Eu conversei com a minha banda Falei assim, ó galera Rio de Janeiro Energia lá em cima O nosso show Tá muito sofrência Vamos dar uma diminuída Vamos dar uma equilibrada Nas coisas Equilibrar um pouquinho Porque eu tenho certeza Quer ver? Quem tá feliz Levanta a mão aí Galera de casa Tomando uma cervejinha Um whiskyzinho Uma vodkazinha De boa Pra família Tranquilo Você me bota um tanto de sofrência Desse jeito Você quer acabar com tudo, né, cara? Não, cara, não Tem nada a ver Você tá colocando os seus problemas no show Já disse Não traga o seu chifre pro trabalho Qual música que vocês tão pensando em tocar? Só vai tocar se eu liberar Senão você não... Pô, só pra fechar a pabra Deixa Pilu, 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 pilu Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Eles gostaram, eles gostaram Não quer confessar, mas... Pelo amor de Deus, cara É sério isso? Para esse negócio aí agora, chega! Eu falei que eu ia fazer isso Se você esforçasse a parra Eu falei que eu ia fazer isso Gente, deixa eu contar uma coisa pra você Ninguém gosta de sofrer na frente de ninguém Pabllo, Marília Mendonça Essa é a sofrência A gente escuta no fone de ouvido, dentro de casa Fica cantando sozinho Pelo amor de Deus, uma musiquinha animada Umazinha, uma, uma Tem? Só uma? Só uma, eu tenho Tá bom Pode? Beleza, vai Vai Aí Rio de Janeiro vem comigo assim Os manu tão tipo bombo E as mina bumbum granada Vai Taca, 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 taca É isso aí Vamos dar um tempinho na sofrência Só quem tá feliz aí dá um gritão Gostei? Assim ó Canta forte Um, dois, três, vai Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, lomba, 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 lomba lá Vários homens bomba, 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 bomba diz Vários homens bomba Lomba, 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 lomba lá Hoje eu tô boladão Carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis Pra mim ficar contente Os manu tão tipo bombo E as mina bumbum granada Vai Taca, 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 taca Vai Taca, 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 taca Beleza Tu tá querendo peitar Só que tu não entende nada Se quiser, pode vir Que aqui só tem preparar Melhor dar espaço pra elas Porque a potência é braga Vai taca, 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 taca Vem franco, vem franco, vem franco Vai com um granada, vai com um granada Eu tenho que aprender esse passo Ela veio quente, hoje eu tô bebendo Ela veio quente, hoje eu tô bebendo Quero desafiar, não tô entendendo Deixa o cupretinho, vai mexendo, vai descer Marilha, meu Deus do céu, vai viver E o grito de janeiro, vai viver E o pretinho é Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima e vem comigo assim, bora Pulando, pulando, sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Descendo, descendo, descer E o pretinho vai mexendo, vai descendo Ali da Mendonça, é E o prejil também Vai de favela Até o campo de... Vai de favela Vai descendo, descendo, vai descendo, 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 desce, 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 desce. Desce, 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 desce Mamãe é chapa, quem? Eu tô falando, mas eu sei que você se olha Eu preciso te ter Meu fechamento é você Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Que a sua presença Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você me deu onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você Fazer o que? Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você Fazer o que? A mãe te ama A mãe te ama A mãe te ama Eu contratei dois gogobóis pra vocês Só que foi na liquidação Por isso que eles vieram desse tamanzinho aqui Mas eles sabem fazer a sarrada no ar E é isso que interessa Quer ver? Um, dois Um, dois, três, vai! Posso passar o número de vocês pro Brasil? Pra contratar vocês para os shows? Sua mulher tá assistindo? É, melhor não Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu tento sair da sofrência Mas a sofrência não sai de mim É, já tá ficando chato É, a injeção de saco Por isso que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passa é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer esse, hein? Deixa, 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 deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui bom Deixa E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passa é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer esse, hein? Você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu te deixo pra deixar o amor Deixa Deixa Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui bom Rio de janeiro já sabe de cor E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui bom Galera Deixa Deixa eu falar uma coisa pra vocês É No meu coração Só existe gratidão por tudo isso que vocês vêm fazendo na minha vida Eu falo vocês porque se não fossem vocês Nada disso aqui estaria acontecendo Não existiria Banda Não existiria equipe Não existiria cenário Não existiria DVD Não existiria Marília Mendonça Não existiria transmissão ao vivo no Multishow Então tudo isso que vem acontecendo na minha vida Eu agradeço primeiramente a Deus Primeiramente a Ele Porque Ele me trouxe vocês Então muito obrigada De todo meu coração Por todo esse carinho Por todo esse amor E pela presença especial de vocês aqui nessa noite maravilhosa Quero agradecer o pessoal de casa que tá ligadinho também E é o seguinte Quem gosta da música Eu Sei de Cor Levanta a mãozinha aí Eu vou gravar Agora Eu não O Multishow Vai transmitir pro Brasil inteiro O quanto a nossa noite tem sido maravilhosa aqui E eu acho que essa música tem sido É o ápice da minha carreira E eu queria cantar ela juntamente com vocês Eu começo daqui Vocês continuam daí com a mãozinha lá em cima Pode ser? Pra mostrar pro Brasil inteiro Então vamos assim É Prepara Prepara E o terceiro E o terceiro E o terceiro Quando eu te vejo Eu vou deixar Quando eu te vejo Pra trás da flor Senta um pouco meu bem, sem pressa vem conversar O que é o amor pra você? Vem me falar Se a gente se dá tão bem, o que é que tem? Se tu tem alguém, se ninguém tem, o que tem eu e você? Não sei pra que esse jogo de dizer não Quando quer dizer sim, eu acho que sim Você diz não, tô sabendo que anda chorando Travesseiro tá falando que o que falta em você sou eu Você diz que não Que eu acho que sim Você não se entrega, eu quero te ser Te leva pra longe de mim, eu acho que sim Mas você diz que não Resolve esse impasse e assuma pra gente essa louca Me abraça e me beija Que eu tomo conta Que eu tomo conta Que eu tomo conta de você Eu tomo conta de você Deixa que eu tomo conta de você Deixa comigo Você tá aqui um pouco sem depressa Conta tudo, a hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não Você não se entrega, seu dedo te cerca Te pega e te joga pra longe Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse impasse e assuma pra gente essa louca Paixão Paixão Me abraça e me beija Que eu tomo conta De você Você diz que não Você não se entrega, seu dedo te pega e te joga pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse impasse e assuma pra gente essa louca Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse impasse e assuma pra gente essa louca Que eu tomo conta de você Um beijo enorme pras minhas irmãzinhas Mayara e Maraíza A questão de voz eu reconheço mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Sobra pra saber Te apropriar Te apropriar Te apropriar Eu acho que sim Tanto tempo A gente se prendendo à toa E eu E eu E eu É o fim daquele medo É o fim daquele medo É o fim daquele medo É muito bonita Que a galera tem gostado bastante Tem escutado bastante Então eu preparei ela com muito carinho pra cantar pra vocês E pra vocês cantarem pra mim também Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me devem E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não vir Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Que amor, que amor é esse, meu Deus? Gente, se eu soubesse tinha feito antes Vamos fazer o refrãozinho dela, vamos? Só vocês cantando assim, vai Não finja que eu não tô falando com você Se eu tô passando com o mês de amor de voar Se eu tô passando com o mês de voar Se eu tô passando com o mês de voar Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não tô falando com o mês de voar Só vocês Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu conheci de você Lindos! Segura esse sentimento louco aí! Aê! Aê! de novo, e se isso for pecado, quem vai nos julgar, nunca, nunca vai entender, essa loucura que eu sinto por você, só sei que é bom demais, é bom demais, mas quando te vejo com ela, na minha mão gela, minha boca vai secando, eu vou ficando muro, oh meu Deus me ajuda, o que é que eu vou, o que é que eu vou fazer, eu sei que tá com ela pra manter as aparências, mas nas suas horas de carência, você vem, e a gente faz o que? A gente vai, e diz que eu sou o seu amor, e vai embora antes do dia amanhecer, eu sei que é errado e quem vai entender, você é casado, eu sei tá com ela, mas amo você, você é, eu sei que é errado e quem vai entender, você é casado, eu sei tá com ela, mas eu sou o seu amor, e vai embora antes do dia amanhecer, eu sei que eu sou o seu amor, e vai embora Qualquer Eu sei que é errado e quem vai entender, você é casado, eu sei que é errado e quem vai entender, você é casado, eu sei que eu sou o seu amor, e vai embora, e vai acontecer, eu sei que é errado e quem vai entender, você é casado, eu quero perder, você tá com ela. Ela não tem nada a ver Eu sei que ela não tem nada a ver Você é casado e eu não quero beber Eu sei dar com ela Mas eu não sei Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu E você Rio de Janeiro Tem condições com vocês não, gente? Vim trazer todo o meu sotaque goiano aqui pro Rio Tem condições com vocês não, gente? Esse trem aqui tá bom demais Meu Deus do céu Simbora Hoje eu tenho certeza Se beber do trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro, o gosto da boca dele Tá fácil indo eu fazer uma besteira Tem um litro, um pouco vazio e um celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti, guti, guti Mais uma coisa certa Saudita da merda Ninguém é de ferro Chora não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti, guti, guti Mais uma coisa certa Mas não paga imposto e nem faz mal pra saúde Estava minha vida ou a vida dele Ei, que dia vem Alô, mas vai safadão Mas safadão Mas safadão É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro, o gosto da boca dele Tá fácil indo eu fazer uma besteira Tem um litro, um pouco vazio e um celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti, guti, guti Mais uma coisa certa Saudita da merda Ninguém é de ferro Chora não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti, guti Mais uma coisa certa Se eu ligar na merda Se eu ligar na equipe Estava minha vida ou a vida dele Que delícia! Já sabe, né? Já sabe, né, chegar Estava minha vida ou a vida dele Gente Não quero ir embora não Não quero não Quer dizer pra vocês Deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês Estão falando que eu falei demais hoje É porque eu tô muito emocionada de verdade Quando eu fico emocionada Disparo a falar mesmo E agradecer Por esse carinho Que o Rio de Janeiro tem abraçado Já teve gente que disse assim, ó O Rio de Janeiro não gosta de sertanejo Tá aí, ó Quem não gosta de sertanejo O que, rapaz? Olha o abraço forte Que eu tô ganhando Desse povo maravilhoso Maravilhoso Muito obrigada pelo seu carinho Pela sua presença Muito obrigada também a Multishow Por transmitir nosso show Vocês não tem noção Da minha felicidade, gente Do nosso show transmitido ao vivo Primeiro lugar lá no Twitter Na nossa hashtag Muito obrigado aos amigos maravilhosos Que vieram prestigiar hoje Fiquei muito feliz com a presença de todos vocês Então hoje é só agradecer Na hora que... Ó, nem comer eu consegui hoje De tanta ansiedade Mas foi bom que o vestido caiu bem assim, né? Ó a barriguinha aqui, mas tá bom Muito obrigada pelo carinho de verdade Muito obrigada aos meus fã-clubes maravilhosos Fã-Clube Oficial As Cariocas Da Marília Mendonça Tem aqui um cartaz A todos os artistas que vieram hoje Muito obrigada, gente Eu tô tão importante Cês não tão entendendo Nossa rainha Tira uma foto com a gente Carol Carol e Cris Cadê seu celular? Tá aí? Daqui, cadê? Vem, Carol Vai, Cris Segura É no Snap, é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá X Obrigada, meu amor Obrigada, viu? Gente, muito obrigado então pelo carinho A galera de casa que tava assistindo Muito obrigada Muita gente hoje falou no Instagram Que ia assistir Que ia tomar uma no sofá de casa Assistindo a Marília Mendonça O Brasil inteiro presente no Multishow A audiência é primeiro lugar Graças a Deus Então, olha Muito obrigada de verdade E... Eu vou cantar mais uma música Eu não tô nem aí, viu? Pec Produções Muito obrigada também Obrigado ao Walkshow Obrigado à minha equipe maravilhosa Sem vocês Eu não sou nada nessa vida Vocês são A minha base de tudo, viu? Obrigada mesmo Beijo, Carol Sampaio Muito obrigada, querida E se embora cantar Que eu vou cantar mais uma sim Tô nem aí É isso aí Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais O que tava dando certo agora deu errado Não é que eu queira reviver nosso passado A gente falava Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais amor Dois estranhos perdidos não perdem distantes amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos eu quero ouvir Como os dois viramos um Hoje somos só Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só Como os dois viramos um Hoje somos só Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só Só a verdade A louco te chamou A gente falava de amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Hoje somos só 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 Hoje é só Obrigado.